Você é daqueles que usam o celular pra tudo, até pra ler notícias, revistas, livros e jornais? Muita gente já abandonou completamente o papel, mas atenção, o hábito de ler apenas nas telas digitais está criando uma geração de pessoas com mais dificuldade pra se concentrar e aprender. A Ivonete é a mãe do Vitor, de 20 anos, e do Davi, de 4 anos. Vitor faz ciências da computação e diz que além de estudar, acha mais prático se informar nas mídias digitais. Mas você, Vitor, já calculou quantas horas por dia você fica entre celular, computador, essas telas digitais? Calculo, eu nunca calculei, mas eu fico quase que o dia inteiro, porque é mensagem de alguém, eu querendo pesquisar alguma coisa. Prefiro ler digitalmente. Por quê? Acho que é praticidade. Você consegue pegar na hora, já sabe onde você parou, já tem todo um acesso muito mais fácil. A mãe diz que também prefere ler nas telas de celulares e computadores. Leitura com o livro, né? Mais com ele, né? Com o Davi, que aí eu leio as historinhas, todos os livros, explico. Você continua consumindo o livro, mas você consome mais por você ou mais pelo Davi? Pelo Davi. Tem que ser sincera, é pelo Davi. E claro que não é só com eles que isso acontece. Cada vez menos usamos o tempo para ler livros físicos, jornais e revistas com textos mais longos. Eu acho que pela praticidade é mais fácil no celular. Principalmente as coisas da faculdade, né? Até porque é mais barato hoje, né? A gente procurar matérias nas bibliotecas online que tem e tudo mais do que você está saindo para comprar, né? Tantas facilidades digitais podem ter um preço alto. O aprendizado da leitura começou a ser desenvolvido no cérebro dos humanos há milhares de anos. Isso porque a habilidade de ler e escrever não nasce com a gente. Tem que ser construída pelo cérebro. Isso só acontece com tempo e prática. E é todo esse processo que pode acabar comprometido pelo uso excessivo de tecnologia. Segundo a pesquisadora Mary Annie Wolfe, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o excesso de tempo em telas de celulares e computadores pode alterar nossa forma de assimilar uma informação. A partir do momento que você está lendo em uma mídia física, você foca totalmente. E na mídia digital, a luz do celular também, acho que influencia muito. E você acaba dispersando e não prestando atenção no livro. Para a pesquisadora americana, o hábito de apenas passar os olhos em diferentes textos e postagens digitais ao mesmo tempo pode prejudicar a compreensão de argumentos, o entendimento do texto e uma visão crítica da leitura. É como se a gente desaprendesse a ler, porque essa habilidade do cérebro poderia atrofiar. Cristiano Nabuca é coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Ele explica que há muitos estudos voltados para desvendar os efeitos do mundo digital sobre a leitura. O que se tem dito de uma maneira bastante ampla nas pesquisas é que você pode utilizar a tecnologia, você pode utilizar inclusive os eletrônicos para ler. Muitos autores falam, olha, nunca lemos tanto como hoje. A diferença é que esta informação que ela é lida, ela muitas vezes não vira conhecimento. O que a gente já sabe é que crianças que desenvolvem um contato intenso com a tecnologia começam a apresentar, então, atraso no desenvolvimento da linguagem. Elas perdem a capacidade de fazer conexões mais profundas, elas começam a se tornar mais rasas, são crianças com respostas mais prontas. E conforme o tempo passa, o que acontece? Quanto mais eu vou utilizar a tecnologia, menos raciocínio criativo eu vou desenvolver. O mundo é cada vez mais digital, mas será que ainda dá tempo da gente proteger o nosso cérebro do excesso da tecnologia? A grande pista é o seguinte, vamos utilizar da tecnologia o que ela tem de melhor para nos dar. Quem se esforça para acertar, arrisca uma dica. É necessário você trocar um hábito ruim por um hábito bom e ao invés de ler pelo celular ou não ler, começar lendo aos poucos, lendo jornais, coisas básicas. Você começa a tentar ler livros, você vai criando o hábito.